A primeira barreira para os venezolanos é o idioma, mas o Brasil tem que falar que é um dos países que tem mais oportunidades para nós. Uma dessas instituições que presta apoio para os venezolanos é o Senado. A gente está com várias turmas que atendem imigrantes venezolanos e a gente se depara com a barreira da língua e ao mesmo tempo com a necessidade de pessoas recomeçarem do zero, propiciando as ferramentas necessárias para a inserção deles no mercado de trabalho. Toda pessoa que migra de um país em busca de uma melhora. É uma oportunidade gratuita que toda pessoa que tenha a oportunidade tem que saber aproveitar para avançar, para ir para frente. É um trabalho de humanização, um trabalho de amor, um trabalho de ensino, que além das marcas formativas do Senac, são valores que a gente emprega na vida dessas pessoas. Com sinceridade, tenho que agradecer, porque de verdade minha vida mudou. Obrigada de vocês. Gratidão desde meu coração.